Respeito velho, mas eu bebo e eu fico bebo o ano inteiro, respeito velho, respeito velho, mas tem respeito... Bom demais galera, em nome da TV Vai 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 Já Estou Fera, Antel Somó de TV, CG Corregoiano, Apoio Supermercado JP, Rosário Bahia, Manos Barba e Aria, Goiânia, Goiás, Luz com Contabilidade e Acessoria, São Sebastião Brasil, DF, Comercial Centerful, Bolinha do Sul, Goiás, Bruno Silva Construções, Arizona, Goiás, R&M Novidades, São Sebastião, DF, Doutor José Leis de Lázaro, Padre Bernardo Goiás, e Supermercado tem de tudo, Cidade Estrutural Brasil, DF, vem comigo! Opa! Vai, vai, vai! Olha nós aí! Estamos aqui seguindo viagem aí no terceiro bate-papo, né? Aí, um dos caboclo mais famosos do Brasil! É! O primeiro bate-papo foi sucesso com o nosso grande amigo Roger da banda Power Boy, o segundo também foi sucesso com a nossa amiga Marjorie Júnior, e agora no terceiro estou com ele, um dos criador do batidão, do pancadão, estourada em todo o Brasil, é! O ritmo mais contagiante, mais copiado do Brasil, estou falando dele, o cara que canta apaixonado, olha ele aí, olha ele aí, o cara que canta apaixonado, ele faz a galera balançar, mostra aí, mostra aí! Ele, estou falando dele, meu irmão, R&G, da banda, do Spera Subai, R&G! Opa, que maravilha, bom demais estar aqui no seu programa, fazendo essa peça bonita, aqui o R&G da banda do Spera Subai, representando aí a banda do Spera Subai! Bom demais, R&G! E aqui pegando estrada, né, descendo aqui, um dos lugares que ele mais gosta, é! Vamos descer para onde, R&G? Estamos indo para o Rio São Miguel, é, no município de Uruana de Minas, para fazer aquela pescaria maravilhosa aí para a galera! E daqui a pouquinho, nós já vamos mostrar, chegando lá no Rio, beleza? Vamos começar, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, vai, vai, vai! Respeito, velho, barrer, quando eu bebo ele eu fico bebo o ano inteiro, respeito, velho, barrer, quando eu bebo ele eu fico bebo o ano inteiro, respeito, velho, barrer, quando eu bebo ele eu fico bebo o ano inteiro, respeito, velho, barrer, quando eu bebo ele eu fico bebo o doideira! Beleza galera, depois de várias horas de viagem Estamos aqui já na beira do rio Rapaz, vamos ali, está montando o acampamento Vem comigo, vamos embora Estamos aqui montando o acampamento O Rancho está ali preparando a barraca Beleza, estamos aqui preparando já a barraca A galera aí, preparando aqui A barraca, o acampamento E quando amanhã sair o dia Nós vamos dar aquela pescada né Rancho Com certeza, aquela pescaria de lei Logo mais de manhãzinha Antes do sol raiar Nós já começamos a fazer a nossa pescaria Estamos aqui montando as barracas É isso aí, vamos montar as barracas Vamos acender um fogo ali, aqui no acampamento E é nóis, vai, vai, vai Bom galera, o dia amanheceu Estamos aqui na pescaria já O Rancho está ali dentro do barco ali Já preparado, as varas de onzol Ali no comando do motor né Querida galera, já estamos aqui no barco Para descer aqui o rio aqui Para fazer aquela pesca É uma pesca mesmo de aventura A pesca do dourado Vamos embora ver o que vai dar né Jai É isso aí, aqui no rio Sul Miguel E daqui a pouquinho nós vamos tentar As modas para vocês, viu Daqui a pouquinho, vai ser só pescaria não Vai ter moda, vai ter muita coisa Para a galera aí É isso aí É isso aí galera Vamos pegar uma correnteza agora O rio está um pouco raso E vamos ver como é que o Rancho Vai comandar lá, atrás lá no motor Beleza galera né Já fizemos a nossa pescaria Estamos aqui na brilha do rio ainda Estou aqui mais no Rancho Curtindo aqui o feriado né Rancho Com certeza Fizemos a nossa pescaria aí Agora aqui nas horas vagas Vamos fazer um som para a galera aí né Jais Vamos contar a nossa história aí De 20 anos dos férios do baile Contar para a galera E muitas coisas engraçadas Que aconteceu aí durante esse tempo aí Dos férios do baile 20 anos É isso aí Ô Rancho Vamos cantar uma música aqui Vamos ver se você lembra Quantas vezes a gente cantou essa música aí Durante aí esse período aí Dos férios do baile aí Muitos anos de carreira Eu acho que essa foi uma das que nós mais cantamos Uma das mais pedidas Vamos fazer um pedacinho para a galera Puxa aí bolinha Se eu perder Jais, você não se larga essa mulher Não larga o de rio Ô Jais, essa mulher tá me traindo Você prova Fala o nome do rio Ô Jais, você não se larga essa mulher Não larga o de rio Ô Jais, essa mulher tá me traindo Você prova Fala o nome do rio Ela saiu como padeiro Só foi comprar brigadeiro, hein Ela saiu sempre o pastor, Jais O pastor não Vamos ver a palavra do senhor Se lembra daquela vez Nós saímos lá de São Paulo Vindo pra Goiânia Conta aí pra galera aí Com certeza, Jais Estava vindo pra gravar o nosso DVD Seleção de Ouro Gravado lá em Goiânia E a gente saiu atrasado Já lá de São Paulo Pegamos o avião Descemos ali no aeroporto de Goiânia Atrasado Já pra fazer A preparação A preparação do nosso DVD Mas graças a Deus Foi sucesso Foi história aí no Brasil todo A galera dançando em peso Olha aí a galera aí Por fim lá O DVD Parabéns a galera Obrigado a galera aí do Goiás Pessoal de Goiânia Todo o Brasil, né Que compareceu nessa gravação do DVD Bom demais, né, Ranger? Com certeza Foi sucesso absoluto Nosso DVD Seleção de Ouro lá em Goiânia Eita Ô Ranger E as apaixonadonas Que estourou aí no CD Dos Férias do Baio, Ranger Vários sucessos, né, Jais Que estourou em todo o Brasil Aí das apaixonadas Como essa aqui Vamos pedir o Bolinha pra fazer aí Deixa as águas rolar Puxa aí, Bolinha Enche as águas rolar Deixa a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar E Deus vai ajudar Vou consertar a minha vida Te lembrar não faz sentido Não vale a pena ter saudade Pois se perdendo Achei a felicidade Deixe as águas rolar Deixe as águas rolar Deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar E Deus vai ajudar Vou consertar a minha vida Bom demais, Ranger Apaixonada Uma pescaria dessa Com as modas dessas Olha a galera Como é que fica ali Está ali nosso amigo Zeca Da panificadora de ouvida Está ali Rubinho Nosso amigo Rubinho São Sebastião Carlinho Eita, Sardinha Está por ali também Ranger, Sardinha está lá No agapamento Dentro da barraca ainda Está dormindo até essa hora Dá uma serenata Para a ilha então É, já é quase 10 horas da manhã Viu gente Sardinha dentro da barraca Dormindo Eita Ô Ranger É, vamos falar agora Do DVD Brasil A Fora Do Sfera Dubai Que estourou Com certeza Gravamos esse DVD aí Brasil A Fora Em várias cidades Pelo Brasil E esse DVD sucesso Também estourado Em todo o Brasil E a gente feliz demais Pela recepção Que estivemos aí De toda a galera Em Brasil A Fora Ô Ranger Nós estamos aqui Na beira do Rio Aqui, no Rio Sul Miguel É, está mostrando Imagem para vocês aí Mostra imagens aí Aqui do Rio Sul Miguel E, no Brasil A Fora Eu lembro Na época Lá Ranger É, nós passamos na Balsa Para ir lá para o Pará Para o Baranhão Fazer o Brasil A Fora Com certeza Brasil A Fora aí Nós enfrentamos aí Várias travessias Em Balsa Atravessamos aí O Rio Araguaia Atravessamos também O Rio Tocantins É, vários rios aí Que a gente só atravessava De Balsa Não tem hoje Vários ainda Atravessas de Balsa E a galera Em piso lá Marcando presente Na gravação Lá do DVD Brasil A Fora Com certeza Maravilha Bom demais Bolinha Prepara mais um aí Para o Ranger Cantar apaixonada Vamos fazer Sabe qual? Vamos fazer com eles Vamos fazer A que nós gravamos Aí dos nossos Grandes Amigos Meninos do Garrafão É, os ciganos aí Os meninos do garrafão Falar em cigano Manda um abraço Para toda ciganada Todo o Brasil Que curte aí A banda Os Férias do Baio Né Ranger? Com certeza Curte aí Todo o Brasil Ciganos Nos nossos abraços Bolinha Puxa aí Bolinha Estou desprezado O dia amanheceu E ela não voltou No boteco Traz um garrafão Que esse já secou Embriagado E eu com essa malvada Nessa solidão Vamos beber Vou beber por ela Vou chorar por ela Sufocar o peito O meu coração E hoje estou bebendo É por causa dela Fez as suas malas Fez as suas malas Me deixou Na mão Nem ela me liga Nem eu telefono Faz assim não Faz assim não Mulher O Ranjo O Ranjo O medo O medo aí sim Que você passou Durante esse período De vazão De sucesso Com certeza O maior medo Foi andar no helicóptero Pela primeira vez Nunca tinha andado Só via aquele bicho voando E nós entraram E dar uma volta Descer numa arena De rodeio Lotada O povo ia aguardando E a gente descer ali No meio da multidão Na arena Ali pra mim Foi um medo Que eu mais tive Durante a nossa carreira E uma música Que estourou Naquele DVD Vamos cantar ela? Bora Aquele DVD Estourou várias músicas Foi um DVD De cinco anos Nós gravamos lá Em São Luís do Norte Goiás E também uma parte Gravada em Anápolis Goiás O DVD Cinco anos Foi o carro de playboy Foi estouro naquela música Inclusive depois Deve ter um clipe Né Jais Estouro em todo o Brasil Do carro de playboy Vamos mostrar a imagem Também do clipe Mostra aí Bolinha puja pra nós Bolinha Opa Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Eu tô de rolê Tô com a mulherada Tô pegando tudo, eu não quero saber de nada De rolê, tô com a mulherada Pegando, pegando tudo, eu não quero saber de nada É, som é DVD, toca o que tiver Carro de playboy, tá cheio de mulher Tô em DVD, toca o que tiver Carro de playboy, tá cheio de mulher Bom demais, sucesso, né? Carro de playboy, né, Ranja? Com certeza, estou aí em todo o Brasil, graças a Deus Manda um abraço pra galera da Bahia, Tocantins, Maranhão Todo o Brasil, né, Ranja? Com certeza, agradecer e abraçar essa galera aí Brasil afora, que daqui a pouco também nós vamos falar do DVDzão Brasil afora, né, Jair? Galera da Bahia, nosso abraço, do Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais Distrito Federal, São Paulo, todo o Brasil Eita, nossa! Ô, Ranja, e durante esse período todo aí de carreira, né? Uma coisa que deixou você triste assim, fala pra nós aí, Ranja Ô, Jair, esse ano de 2020, né, aí pra gente ter parado aí com essa pandemia A gente tá muito triste, né, porque a gente gosta de estar ali Sempre viajando aí com todo o Brasil Tendo contato com nossos fãs, nossos amigos aí, Brasil afora E a gente tá parado aí já há mais de quatro meses parado E também na indefinição ainda de não saber que dia que a gente volta Pra voltar a fazer os shows e encontrar os nossos fãs, a nossa galera Levar a alegria Brasil afora, e a gente fica um pouco triste, né? Mas pensativo aí, positivo, pensamento positivo Que breve, logo, logo a gente vai voltar aí pra animar essa galera e ir Brasil afora Se Deus quiser, Deus é maior, logo, logo tudo isso vai passar Com certeza, são acontecimentos que acontecem Isso aí é uma coisa que aconteceu, que deixa a gente triste Porque nós gostamos de levar alegria E estamos em casa, parados, de quarentena, sem poder levar alegria pra galera Ô, Ranja, pra finalizar, vamos fazer a marca registrada Vai, vai, vai!